Olá, o meu nome é Pedro, eu sou estudante do quarto ano de Engenharia Mecânica na Unesp e tive a oportunidade de cursar formação Lean Practitioner em Lean Manufacturing da Voito recentemente. Considerei o curso de um aprendizado extremamente vasto, à medida que o conteúdo é imenso e a aplicação muito bem feita, cujo aprendizado é extremamente facilitado pelas interações em grupo entre professor e aluno e alunos com os demais alunos que ali estão. Além disso, simulações e dinâmicas em grupo contribuem muito para que o trabalho seja bem feito e para que aquilo que está sendo ensinado possa ser realmente aplicado ali na prática e para que a gente possa ter uma noção do que realmente acontece no ambiente de trabalho. São essas algumas das razões pelas quais eu considero o curso da Voito como algo que vale a pena.